Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo A campanha acabou pra imprensa, eu ganhei A imprensa tem que ter visto que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou uma porra Ganhou uma porra Você tem uma queda de homossexual terrível, mas nem por isso eu te abuso homossexual Se você tiver crime de ser homossexual Eu sou imbrochável Anteriormente antecedeu um jovem progressista do lado de lá falando sobre quebrar a placa da Marielle Franco Eu quebrei a placa da Marielle Franco uma vez e quebraria mais 30 se necessário Discurso pro seu gado na frente do planalto, histórico de atleta, racismo é seu esporte Conseguiu se eleger enganando todo o povo, disparando fake news do gabinete do filhote Melico safado fugiu do debate, caiu Sérgio Moro, seu elo mais forte Tá desmoronando, se diz imbrochável, nem segura a pica do seu próprio golpe Jair é com J de Judas, você não é messias Se olha no espelho, seu genocida Oitava praga com rio de sangue, deixou o mar vermelho, seu super ministro Te delatou, seu tiro no pé Cedeu na TV, não passa batido Seus atos nazistas, porque 80 tiros é bem difícil de esquecer Lidamos com peste, com praga, com crise Na nova era, combate ao covid Eu tô vendo esses verme cair um por um Só falta o que na presidência reside Na primavera eu tentei avisar Dois anos depois vim pra te derrubar Você e seu gado que você carrega Eu não bato continência pra esse capitão de merda Nada do que eu falo e traduz o ódio que eu sinto Não só de você, mas também de tudo e todos que tu representa E todos que votaram em você ou que não votaram em ninguém Tem sangue nas mãos, diz como que tu aguenta De uma burrice que extrapola a inteligência humana Tão demoníaco que insulta a vida mais profana E os gados que ficam a sombra pra esconder seus próprios males Não tem outra palavra além de mau caráter O ódio bate mais que a BED, é pático, só é pé de pátio Passou a para em tempos de pandemia, afinal é o que o presidente pede 2018, 17, 2020, 19, o povo só retrocede O rico incomoda muita gente Uma mulher preta no governo incomoda muito mais Mais de dois anos que Mariel foi assassinada E cês falar que não descobriu nada chega a ser piada Seria cômico se não fosse trágico e cômico e irônico Como esse palhaço é icônico pra vocês 58M, voto orgânico, elegeu A voz do povo nunca foi a voz de Deus A representação de todo ódio de todo burguês A distorção de qualquer discurso que Jesus já fez Igreja fazendo arminha, raça de viborais Se Jesus voltasse cês matavam bem antes dos 33 Atenção, atenção, atenção É uma nova era no Brasil Menino veste azul e menina veste rola Meu esposo, moço, pai de família Eles não pediram a gente pra parar O povo do quartel, eles metralharam Eu vi que o meu esposo tava baleado Eu saí com meu filho Ele ria do meu marido Se desenganado, mas geral foi avisado Que além de machista era safado Não faz o desentendido Liga seus telegram com o tal do ministro vendido Na esplanada chama cor do que é feio Fala arrego, vão achar que são bandido Carro comissionado, pera eu vou chamar meu filho Ele é perito no Twitter, criador de fake news Juro que aprendeu comigo Tudo que escrevem sempre foi tudo eu que disse Pra fechar o HPF é o soldado um cabo Pra pacificação no morro, só mando os blindado Eles falam que nós tamo no mesmo barco Só que tu tá no iate, nós tá num bote furado Por isso que tem revolta, por isso que a mídia choca A dor de quando morre um preto, toda mãe preta que chora O grito do momento, vidas negras importam Depois de tantos anos, cê foi entender agora Só quis entender agora Na verdade, pela mídia, cê até finge que se importa Porra, preto não é moda Abriu a caixa de Pandora no Brasil A quem se choca, a quem se apavora E a quem sempre viu, quem sempre se serviu De um sistema vil Que nos mata e nos apaga, séculos afil Com o mesmo perfil de quem vem de navio Que descobriu não, o certo é quem invadiu Persuadiu e perseguiu Tentando extinguir, mas olha bem, cês não conseguiu Em salas fechadas, salas Que passam boiadas, males Que vivem há décadas, matando o mato e vales E o que eles analisam, nossa vida, quanto vale Se seu sobrenome é Silva ou se é sócio da Vale Ventando o máximo pra quem pede o mínimo Votaram no extermínio, por fissura ou por fascínio De uma volta a ditadura pros gringos Ter o domínio, que entre 20 anos E no comando, os mesmos assassinos A arte brasileira da próxima década Será heróica E será nacional Será dotada de grande capacidade De envolvimento emocional E será igualmente Imperativa Posto que profundamente Vinculada As aspirações urgentes Do nosso povo Ou então não será nada Dois anos depois, olhar o resultado Governo classista na mão desse bosta Esse nepotismo vai ser derrubado KKK é seita, já der resposta Fala de Jesus, mas tá fazendo a aposta Pra ver quantos corpos a bordo de um camburão Lá da favela desce O vírus que mata mais é sua ignorância Quem apoia um genocídio, a história nunca esquece Morte de inocente, faixa etária 13 anos, não consigo respirar Eles com essa pele escura João tá presente Cauã tá presente Maria presente A morte vem de via rua Maís tropical que não gosta de preto Vou cobrar tudo que cês apropriaram Plantaram o caos e tão colhendo morte Culpado nesse verme que vocês votaram Consigo ver o que seu olhar revela Racista pegando fogo é descanso de tela Vou lutar nem que o destino seja uma cela Esse discurso nazista não vai me calar Dizem que eu não oro pela alma dos inimigos Mas antes de dormir eu ajoelho e sempre rezo Que na sombra da morte suas almas agonizem E peço pra que queimem lá no fogo do inferno A primavera é fascista mas eu me encarrego De ser frio e calculista me chamam de verno Que unido nós tá forte Melhor nem tentar a sorte Porque se bater de frente seu azar é certo Com esse governo genocida eu dou meu dedo médio Taca fogo em racista é o melhor remédio Os deputado preocupado fazem chamada de vídeo Pra decidir se seu filho voltar pro colégio Tô olhando as igrejas virando comércio Um monte de gang gang só que de evangélico Não entende o privilégio de ser burguês do Brasil E tão batendo panela do alto do prédio É mulher sofrendo assédio aqui o tempo todo Tem milhões de George Floyd morrendo no morro E na favela é não pisar na minha calçada E na favela é seu polícia não pisar no meu pescoço Eu não te estupro porque você não merece Auxílio moradia só serve pra comer gente O Covid vai matar E daí não sou coveiro Foi esse merda que vocês elegeram pra presidente Se queira Júnior merecia era perder os dentes Ainda tendo até um sujo votou 17 Apoiou um miliciano que enxucu de cloroquina Fica igual adolescente tretando na internet Para a cidade de Deus Se fosse com autorização da ONU em outros lugares do mundo Nós tínhamos autorização pra apagar um vício naquele local E explodir aquelas pessoas 10 militares foram presos hoje por envolvimento na morte de um músico em Catalupe Que fica na zona norte do Rio de Janeiro O carro dele foi fuzilado com 80 tiros Mano eu vou entrar na sua casa Vou quebrar tudo, assim do nada Mata seu filho E talvez nem assim você entenda sobre o racismo Sobre a favela Esse terror que chamamos de vida real Toda hora mesmo história Perco meu tempo com você mas vou morrer agora Como afirma que é ele mesmo que faz essas notas Convencê-los de que seu mamamita não é droga 80 tiros pra furar sua bolha Essa faixa é muito pouco pra falar Que você não sabe porra nenhuma do que se passa Nessa sua perspectiva um por andar Você continua lambendo bota de militar Fala só quando é conveniente militar Sabe o pior disso tudo? Seguimos vivendo inferno no inverno Porque desde a primavera não nos devolveram ar E eu vou acreditar em que? Só nos meus irmãos que estão na pista Os sonhos da guerra contra o tráfico garantem que ele exista Mas no final não somos só fantógicos Na mão dessa porra de liderança Pra vocês tiram porrada e bomba Já que nunca escutam de outra forma Não morro junto com minha esperança Era o principal, isso tá pegando fogo Dona classe caucasiana vê suburbio no close Agora querem a cabeça do MC Pose É pelo sonho de João Pedro e mais um império de preto Aumenta o dólar que a população nós vamos ter que armar O mesmo Aquila de Louvre com o mesmo pavô de cana Mesmo com o nariz de preto eu não consigo respirar Um avião transporta 39 quilos de cocain Se não tem no preto a coca vai no cu de quem? Eu temo pela vida, não nasce com a pandemia Eu temo pela morte ao chiqueiro da policia Agora todo mundo é Black Lives Matter Tu era Black Lives Matter antes de viralizar tal hashtag Branco esconde porém pregoceito fete Sua memória é branco, esquece de agatar do George Floyd e Marielle Deram pólvora pra porca da estrada atirar em mim Mãe por que que esse homem atirou em mim? Cega sem clima normal, pô A mídia é um palco, a presa que é predador Assim cresce um índice de recrutamento Pava por, ditador, militar, amador Ovelha desinformada segue o voto e as ordens do pastor As calcasiana vê suburbio no close Basta observar a cor dos maiores E o distanciamento racial te faz atravessar a rua Muito antes do Covid-19 Quando a piada é vocês é engraçado, né? Segurança tá me olhando, me conhece? Pedi pra eu me retirar, cê tá tirando? Antes que atire mesmo, conheça seu novo chefe Para de piada, seu filha da puta Tira a mascarim e fala onde que o Truman tá 39 quilos no presidencial Luz de jogar o Rafa no lixo A frase é esse ponto, casta eu nunca precisei falar Envolvido até o cu com milícia Resgado em direção, as chulasqueiras tão achando uma delícia Eu não confio em denúncia Do cor na mão que bate uma tela Coberto dos crimes que acusa Sem frase de efeito eu sei Minha vida importa, eu sei Bem antes dessas hashtags Policiais, alvejão, adolescentes Nessas ruas, mas ninguém ligou pra isso Aplaudindo noz esta filha da puta Respondo vítima sem pagar o preço E se for pra cadeia sempre tem preço E minha tia chora sem fiança Vem meu primo ser preso Tá achando que é só piada, né? Então corra antes que nós te sequestrem De onde eu venho é só ódio Então agradeço o rap Que se eu não tivesse aprendido a lutar com essa força Nós já tava no seu CEP Mas que se foda até breve Vou reforçar o estereótipo Tinha que ser preto, põe no meu diagnóstico E pau no cu de MC que cinzenta Quando o assunto é política É cenação pra cantar pop Senda que agrada crítica, é E a ver Amém.